Paulo Borges Rocha, de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar de Sorriso na manhã deste domingo, portando um simulacro de arma de fogo. A guarnição de serviço recebeu a denúncia de que um rapaz estaria alterado e ameaçando pessoas com uma arma de fogo na Feira do São Domingos. Na abordagem, a PM localizou uma arma de brinquedo. Nós recebemos ligação V790, que teria um rapaz exibindo uma arma de fogo na Feira do São Domingos. Dentro das características, nós deslocamos até o local, fizemos o cerco ali e iniciamos as diligências. Ele estava no meio da multidão, bem no meio da feira mesmo, então a guarnição do Capo Figueiredo, juntamente com o soldado Diniz e o soldado do Campos, conseguiram detectar mesmo no meio da multidão e realizar a abordagem e conseguir deter o mesmo com um simulacro que parece bem com a arma de verdade. Então, nós fizemos a prisão do mesmo, porque ele está ameaçando populares com esse simulacro, e está utilizando esse simulacro para intimidar as pessoas na feira. E o que ele alegou? Que ele tem essa arma para quê? Ele alegou que ele está meio alterado, está meio fora de si, parece que usou bebida alcoólica, então ele não está falando muita coisa com coisa, não. Ele já tem alguma passagem? Tem passagem para o portar simulacro também, mais um R-incidente aí no caso, e nós efetamos a prisão do mesmo aí para estar dando as medidas cabíveis aí. E ele responde pelo quê aí, portando o simulacro? Ele vai responder mais pela ameaça, né? E ali pelos populares ali que ficaram intimidados aí com a presença aí da... Como é um simulacro, não é uma arma de fogo, então não tem potencial contra a vida, né? Então, aí não... Mas se uma pessoa for surpreendida com um simulacro desse aí, com certeza vai achar que é uma arma de fogo, né? Possivelmente aí ele pode fazer roubo com esse simulacro. O jovem que, segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez, foi conduzido para a delegacia de polícia, bem como o simulacro. E aí E aí E aí